Seja muito bem-vindos a Copos.com. Sim, essa é a loja que você vai comprar tudo pra sua casa, pra decorar também. É tão barato que o lojista compra pra revender. Tem variedade, toda semana tem novidade, muitas e muitas ofertas e peças exclusivas. Por isso, corre e aproveite que eu vou mostrar pra você várias oportunidades pra você decorar a sua casa. E pra compor os copos tem jarras, diversos modelos e o melhor preço. Essa geladeira aqui, R$19,90 apenas. Falou em copos, aqui é o lugar certo. Toda a linha Nadir Figueiredo você encontra aqui, principalmente pra você que tem bar, tem restaurante, compra em quantidade, aqui é o melhor preço. Toda a linha de copos importados, com muita qualidade, resistente também, diversos desenhos. E aí, ó, cristal ecológico, aqui embaixo, caixa com seis, a partir de R$39,90. O longo, caixa com seis, a partir de R$49,90. Vem buscar. Ah, e tem mais, jarras coloridas, essa incolor, olha que preço excelente, R$48,90. E pra compor, tem toda a linha de copos, taças de sobremesa, coloridas aqui, lindo demais. Vamos girar aqui pra mostrar o incolor, que é sucesso. Cada um a partir de R$10,90 cada. E continua o festival de copos, agora cristal. Tem jogos 30 peças. Tô falando de cristal boêmia com titânio, né? Tem que ter na sua casa. Caixa com seis, aqui ó, 450 ml, 350 ml. De R$99,90 pra levar, R$69,90 é barato demais. E tem o jogo 30 peças da linha Cláudia. Olha que espetáculo esse jogo. De R$499,90 pra levar, R$399,90. E os copos pra cervejinha não pode faltar. Toda a linha Gamartão você encontra aqui os kits pra happy hour. Tem os avulsos também. E esse kit aqui, ó, vende demais. Caixa com seis. Diversos temas a partir de R$49,90. E tem mais oferta pra você, com preço excelente pra decorar a sua casa. Suqueiras, vende demais, são lindas. De R$149,90 esse modelo por R$99,90. Pra dar um toque especial na sua mesa, tem centro de mesa turca a partir de R$99,90. E claro, gente, peças exclusivas. Você pensa que é caro, mas não é. Aqui na Copos tem qualidade e tem preço. Murano, olha cada peça linda pra você presentear. Vamos girar pra esse lado aqui, ó, que tem peças em vidro e cristal também. São os vasos. Esse daqui é o meu preferido, muito charmoso. Olha só, R$12,90 cada. Peças em vidro, toda semana chega novidade. Peças diferenciadas e o preço continua excelente. Saladeira ou fruteira, olha só, a partir de R$19,90. Tem prato pra pudim também, a partir de R$19,90. E as petisqueiras, olha que demais, a partir de R$19,90 também. Panelas e mais panelas é o que não falta aqui na Copos. Tem variedade de panelas avulsas e tem o kit também, esse jogo. Que é o jogo quatro peças de alumínio com revestimento em cerâmico e tampo em vidro. Olha o preço, R$249,90. Adoro esse setor que é o paredão de utensílios de cozinha e tem colher pra sorvete a partir de R$9,90. Vai namorando que tem diversos modelos. Esse aqui acabou de chegar que são tampas, veda tudo. São seis tamanhos aqui, ó. Que prático você tampar pra qualquer recipiente, R$19,90. E acabou de chegar também pegadores de bambu. Vende demais, é um sucesso. Três peças, R$6,90 cada. É muito barato. Além da variedade dos talheres avulsos, tem os faqueiros. São maravilhosos. E tem uma baita promoção aqui, ó. Belle Maison, 42 peças, faqueiro em aço inox. Serve até seis pessoas. R$149,90 é muito barato. Itens que facilitam o seu dia a dia. Tem na Copos, tem fatiador de legumes por apenas R$12,90. Vamos falar aqui, ó. Pra fazer um ovinho no micro-ondas. Que demais o omelete, R$9,90. E pra limpar o seu micro-ondas, também tem esse suporte aqui, ó. R$12,90. Variedade em potes aqui, diversos tamanhos, modelos. Esse daqui é um sucesso, vende demais. Em acrílico, com tampa hermética a partir de R$9,90. E tem novidade na Copos, olha que charme. Garrafa turca tem diversos tamanhos também. Pra pôr azeite ou vinagre a partir de R$9,90. Variedade em porcelana branca, tem muitas opções aqui na Copos. Com preço imbatível. Inclusive, prato raso a partir de R$12,90 cada. Vamos falar de jogo americano? Qualquer modelo que você imagina, você vai encontrar aqui. Inclusive, tem suplá. Olha só, cada modelo que vai dar um toque especial na sua casa. Grande variedade em travessas de vidro. Você pode usar pra assar, pra servir. Aqui tem esse modelo de 1,6 litros por R$24,90 apenas. Fala a verdade, receber seus convidados com uma mesa bem posta como essa faz toda a diferença. Olha os detalhes da porcelana, da taça, dos talheres. Inclusive, tem esse vaso maravilhoso aqui em Atenas. De R$39,90 por apenas R$19,90. É muito barato, né? A Nelpa Guardanapo, 6 unidades, apenas R$19,90. Não falei que é demais. Aqui tem presente com preço atacado. Toda semana tem mercadoria nova, tem peças novas exclusivas. Sempre chega produto com preço excelente pra você comprar, claro, decorar e economizar. Costável e Comenale, número 21, acesso do quilômetro 30,5 da Aposta Vares, sentido interior. Abre de domingo a domingo, acerta todos os cartões. E detalhe, parcela até 10 e sem juros. Copos.com, vem!